Oi, eu sou a Mari e você está no Maria Quer Viajar. O vídeo de hoje é mais uma reforma, tem uma saga de vídeos de reforma aqui no canal. E aí nós vamos fazer... Eu falei pra vocês, acho que na segunda tour da casa, que eu contei os planos e as futuras obras que a gente ia fazer aqui, eu falei de um armário que eu queria construir embaixo da escada. E aí hoje o nosso amigo marceneiro maravilhoso veio aqui pra derrubar a parede, vou mostrar pra vocês, e tirar as medidas pra poder construir esse armário. Vai ser duas visitas, uma pra quebrar e outra pra construir. E olha a bagunça, vou mostrar pra vocês a bagunça que estava lá dentro. O armário é esse aqui, vai ficar aqui, né? Tá vendo? Debaixo da escada a gente vai tirar essa parede toda. E aí a gente vai construir... Aí, ó. Todo esse espaço aqui vai ser um armário, não sei se tá dando pra vocês entenderem. Mas é isso. E isso daí vai fazer o quê? Tem 10 meses que a gente mudou. Tava com tudo isso aqui dentro. A gente foi enfiando. Toda bagunça, aí tinham as caixas de sapato, mala. Então tudo isso aqui, esse armário aqui que a gente precisa doar ou vender, não sei. Tudo isso aqui tava dentro do armário. E aí agora, vamos a mais uma reforma. Uuuuh! Nossa senhora, Edu. É só isso. Ela é fininha, né? Fininha. Uhum. Uuuuh! Tá gostando, amor? O Sheldon, gente, ele não deixa as pessoas que vêm aqui em casa trabalhar. Ainda mais o Edu, que ele é amigo. Nossa, aí pronto. Nossa, parece criança. Esse é o resultado final, porque aí fica super discreto. Você olhando aqui no corredor, não ocupou espaço nenhum. Parece a parede que tava. Só que agora com funcionalidade. E aí, vocês lembram que eu tirei uma bagunça? Eu mostrei no começo do vídeo. Ó lá. Tá aqui ainda a bagunça. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou limpar. Porque aqui, ó... Deixa eu abrir uma gaveta pra mostrar pra vocês. Ó, até já coloquei uns sapatos aí pra eu poder medir. Mas tá com a sujeirinha de madeira, sabe? Esses resquícios de madeira. Então tem que limpar isso daí. Então eu vou fazer isso agora. Ó, vou limpar todas as gavetas. Limpar tudo certinho. Pra eu poder selecionar o que vai ficar em cada gaveta. E aí guardar. E aí eu mostro pra vocês o resultado final. Uuuuh! Uuuuh! Consegui depois... Não sei quanto tempo consegui terminar de limpar. Vou abrir aqui pra vocês, ó. Tudo limpinho. Passei o aspirador de pó pra tirar a poeirinha. Depois passei um pano molhado com um pouquinho de desinfetante. E agora é hora de aspirar o chão. E aí eu já decidi mais ou menos o que eu vou colocar em cada gaveta. E aí quando eu terminar de limpar o chão, é hora de trazer as coisas e colocar em cada gaveta. Bora! É hora de fazer as coisas e colocar em cada gaveta. É hora de fazer as coisas e colocar em cada gaveta. É hora de fazer as coisas e colocar em cada gaveta. É hora de fazer as coisas e colocar em cada gaveta. É hora de fazer as coisas e colocar em cada gaveta. É hora de fazer as coisas e colocar em cada gaveta. É hora de fazer as coisas e colocar em cada gaveta. É hora de fazer as coisas e colocar em cada gaveta. É hora de fazer as coisas e colocar em cada gaveta. Tô toda descabelada, toda suja, mas eu terminei. E terminei, ó, mostrar a sala pra vocês. A sala ainda não tá do jeitinho que vai ficar, tá bom? Vou mostrar aqui só a parte da bagunça que eu tirei, peraí, vou virar a câmera. Ó, consegui tirar toda aquela bagunça que tava ali. Aí agora a gente vai arrumar pra colocar isso aqui atrás da televisão, que tem o suporte aqui, ó, tem o espaço pra colocar, tá vendo? Só que o fio é curto. Então eu vou comprar um fio pra esconder tudo ali atrás da televisão, porque aí vai ficar um fio só ali. Isso daqui é a coisa de gravar vídeo, eu desci porque eu tô gravando hoje aqui na sala, mas eu vou subir lá pro meu escritório, então isso aqui não vai ficar. E aí a sala vai voltar a ter aquele espaço livre dela, certo? Certo. Agora o armário pronto. A gente não vai manter ele branco assim, a gente vai pintar essas portas depois. Mas eu queria já mostrar pra vocês o resultado final. E o que vocês acham? Ai, que lindo! Agora eu vou abrir as gavetas pra vocês, pra mostrar mais ou menos como que eu organizei. O que que eu fiz? Eu peguei todas as coisas que estavam ali na sala, e as coisas que eu gostaria de guardar aqui, e dividi em cada gaveta, e joguei dentro da gaveta. Então assim, não tá organizado ainda, tá só por gênero, assim. Eu sei mais ou menos o que que eu vou guardar em cada espaço. E aí eu preciso trabalhar, fazer outras coisas agora, mas vou mostrar pra vocês pra finalizar o vídeo. E eu acho que esse vai ser o último vídeo do ano. Ou esse vai ser o último vídeo de 2021, ou vai ser o primeiro vídeo de 2021. Enfim, não sei, né? Vocês estão assistindo aí, vocês vão saber quando que foi postado. E agora vamos às gavetas. Ah, tô empolgada! Então ó, é isso. Vou começar agora. Primeira gaveta aqui. Aqui a gente colocou os sapatos do Sheldon. E aí eu tô pensando em colocar um suporte, uma estrutura, pra eu poder arrumar esses sapatos tudo arrumadinho. Mas por enquanto, tá só colocado mesmo. Essa parte daqui é um colchão inflável, pra visita, essas coisas. Uns cabides que a gente tem que doar, vender, não sei. E um suporte de um móvel, que a gente não vai usar mais, também vai doar. Então, por enquanto, essa bagunça tá aqui. Aqui ficou os meus sapatos. Como eu falei também, tá tudo bagunçado, vou arrumar. Mas essa é a ideia, pra ficar os sapatos aqui. Essa aqui não tem nada ainda. Vou pensar que eu vou colocar aqui, por enquanto tá no espaço. Ah, e o bom que essas gavetas, eu não mostrei pra vocês, é que elas saem todas. Olha aqui. Elas saem todas. Então você pode colocar as coisas no fundo, sem problema, que você vai conseguir acessar depois. E aí fica joia. Essa gaveta aqui de cima, vai ser uma gaveta de acessórios. Então aqui vai ter as divisórias, e vai ter máscara, né? Porque na vida que a gente tem hoje, a gente tá com máscara o tempo todo. Carteira, essas coisas. Luva, cachecol, protetor de ouvido. Todos esses acessórios de inverno, ou de coisas que você precisa pra sair. Porque, como vocês podem ver, a escada e o andar de cima, é todo no carpete. Então a gente não usa sapato lá em cima. Então chegou ali a porta da rua, a gente chegou, já guarda o sapato e tal. E aí quando vai sair, você veste a roupa lá em cima, desce, calça o sapato, depois pega o acessório, alguma coisa que você precisa pra sair. E aí você sai. Talvez aqui, ó, nessa gaveta vazia, eu vou colocar algumas bolsas, algumas coisas assim que é de sair. Aqui eu nem lembro mais o que eu coloquei. Ah, tá. Aqui eu vou organizar sacolas. Então sacola de mercado, tem essa cesta aqui, que é uma cesta de piquenique, umas sacolas da Ikea. Essa aqui é uma mala de... É tipo mochileiro, sabe? E aí tem essa bolsa aqui, ó, que eu nem usei. Comprei numa promoção. Vou mostrar pra vocês. Pra usar no verão, ó. É uma bolsa térmica, tá vendo? Toda térmicazinha. E aí ela vem com um negócio pra você colocar vinho. Olha aqui, você coloca aqui, você enche de vinho aqui dentro. E aqui vem uma torneirinha pra você colocar. Quando eu vi, eu falei, cara, eu adorei essa bolsa. Olha só, uma lancheira de gente grande. E aí ela tá aqui também. E aí depois eu vou organizar isso aqui com calma. E aí essa gaveta vai ser pra essas coisas, essas sacolas. E aí aqui tem duas portas, né? Então, mostrar pra vocês aqui um pouquinho de longe pra vocês verem o espaço. Então esse é o espaço, ó. que a gente tem aqui. E aí, isso aqui é provisório, ó. Isso aqui é aquele móvel da IKEA que eu falei pra vocês que tem até acessório ali na outra gaveta que eu preciso vender, doar, enfim. Essas duas caixas aqui, uma caixa é tinta, coisa de construção e tal. Essa mala aqui, ela vai pro sótão. Isso aqui é um aquecedor portátil. Aquilo ali é uma mala de 30 quilos. O negócio são as coisinhas que estavam aí que tá sem lugar por enquanto. Vão ficar aqui. E a minha ideia é colocar aqui penduradores de casaco. Dos dois lados, talvez. Vou pensar. Porque aí, o que que acontece? Os casacos, em vez de ficar ali, tá vendo? Quando tem ali, chega, os casacos estão ficando ali. Eu acho que fica muito poluído. Então a minha ideia é deixar esses penduradores aqui da porta do lavabo pra visita. Porque a visita chega, né, pega, coloca os casacos e bolsas ali e entra na casa. E os nossos, a gente coloca aqui dentro. Porque aí, faz, completa o ciclo. E aí fica guardadinho, escondidinho, ninguém vê, ó. E aí, completa o ciclo. Veste a roupa lá em cima, desce, pega um sapato, pega uma meia, uma luva, um cachecol, um acessório, pega o casaco e sai de casa. E é isso! Se você tem Instagram, me acompanha lá no Instagram, arroba mariaqueaviajar, porque eu mostro as coisas lá em tempo real. Inclusive, quem acompanha lá viu tudo que tava acontecendo que eu postei nesse vídeo. Quebrar a parede, viu as coisas acontecendo. E aí, eu vou organizar direitinho, vou colocar tudo no lugar do jeito que eu quero. quando ficar pronto, ficar o ideal, que agora tá meio improvisado, né, eu vou mostrar lá no Instagram o resultado também da organização, tá? Muito obrigada por ter assistido. Se esse vídeo foi o último do ano, feliz ano novo, gente! Olha, vamos fazer 2022 ser maravilhoso. Os últimos dois anos têm sido tão difíceis pra todo mundo, mas eu acho que as coisas vão melhorar cada dia mais. Se ao menos, essa é a minha esperança. Se esse é o primeiro vídeo do ano, feliz ano novo do mesmo jeito. E é isso! Espero ter vocês aqui no canal por muitos e muitos anos, porque esse 2022 vai ter bastante vídeo, se Deus quiser. Obrigada por ter assistido, obrigada pelo seu tempo. Inscreva-se se você não é inscrito e tchau! Até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.